O sonho representa a realização de um desejo e com isso em mente descobrimos o segredo por trás das Akumas no Mi das coisas que não podem ser interrompidas o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada o real sentido da liberdade é o que mantém a chama do sol acesa em busca do amanhecer temos a maior revelação do mundo de One Piece então pergunto, quer saber tudo sobre a origem das Akumas no Mi? O que elas são? De onde vieram? E qual o seu propósito? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem One Piece 1100, já estamos no 1100, caramba e que episódio foi esse? Um dos melhores, mais bem animados e quanto mais eu vejo Luffy no Gear 5 mas eu quero ver o que o Oda prepara pras maluquices do Luffy mas claro que o ponto mais importante aqui não está na batalha e sim nas revelações do que são as Akumas no Mi a bomba foi lançada uma bomba de revelações e informações que eu vou trazer tudo explicadinho pra você então assiste até o final porque tá muito legal esse vídeo se você é novo no canal, assiste na boa se você gostar eu peço pra você se inscrever se já é da pior geração, dispara o dedão, like pra não força pra esse vídeo e agora pra vocês tudo sobre One Piece 1100 Então vamos lá meus amigos, nosso episódio já inicia com Luffy que vê Atlas fortemente danificada no chão e isto o irrita, tornando inevitável o combate contra Robloot sabe o que é legal aqui? basicamente a maior guerra de One Piece começa com o governo ferindo alguém que deu comida ao Luffy e acabamos também por dar uma olhada lá na nova Marniford onde Akainu se irrita ao saber que os chapéus de palha estão na ilha de Egghead e perder Dr. Vegapunk para eles seria um desastre completo ele pergunta onde o Kizaru está e um fuzileiro naval relata que o almirante Kizaru já está a caminho da ilha do futuro o Akainu realmente considera isso como o início de uma guerra e eu tenho certeza que isto significa meus amigos que estamos muito, mas muito próximos nativamente do incidente de proporções sem precedentes que foi provocado lá no final de Dressrosa para a grande frota dos chapéus de palha o mais legal de tudo todo o arco, o Kizaru quer fazer parte das guerras mas finalmente ele conseguiu a permissão de Akainu também temos um chamado aqui pra Shabouji novamente Kuma, Kizaru, Sentomaru e mais ainda lembram aquelas luvas que podem interagir com a luz do Dr. Vegapunk? será que aquilo vai ser utilizado contra o almirante mais pra frente? bom, de volta a ilha de Egghead Luffy e Luchi lutam Luffy entra no Gear 5 e que cena maravilhosa a transformação no anime é uma das coisas mais legais já feitas quanto mais eu assisto mais eu dou risada e fico fascinado pela escolha de Ichiro Oda em usar esse conceito do Toon Force pra Luffy o Luchi também entra na sua forma desperta olha só, a forma desperta do Luchi é bem semelhante a sua forma híbrida só que Rob Luchi agora tem aquele contorno de chamas atrás dele só que são chamas negras que envolvem ele e deixam ele muito semelhante ao Luffy no Gear 4 e claro, no Gear 5 foi o que eu disse no vídeo passado se o Rob Luchi tiver qualquer chance de lutar contra o Luffy ele teria que mostrar o seu despertar eu sei que você pode se sentir um pouquinho frustrado ao ver que Rob Luchi conseguiu uma forma desperta mas Kaido e Big Mom ficaram nas entrelinhas mesmo assim, aqui temos uma enxurrada de informações e revelações porque as Zoans, elas estão recebendo informações específicas sobre o seu despertar Shaka Vegapunk nos diz e confirma o seu funcionamento dizendo que na maioria dos casos o despertar das Zoans priva o seu usuário da sua própria personalidade fato comprovado que vimos lá nas bestas carcereiras de Empeudal mas o Oda adiciona uma nova camada aqui nessa informação porque em raros casos surge alguém como Rob Luchi mas ainda, o fato de ser privado da personalidade é basicamente o que aconteceu com o Chopper antes do Time Skip então quase certamente a forma Monster Point é um despertar forçado pelas Rumble Balls agora, qual a sacada aqui meus amigos? pra um usuário dominar o seu despertar e não perder para o seu lado animalesco tanto o Luchi quanto o Luffy tem personalidades e forças de vontade que acabam se encaixando com seus frutos o próprio Rob Luchi é sanguinário o suficiente pra combinar com o animal predador da sua fruta e o Luffy tem tudo a ver com liberdade portanto, os seus frutos e despertares se ajustam e os tornam muito mais poderosos lembrem que os Zoans tem vontade própria a vontade dos frutos tem que se alinhar com a vontade do seu usuário agora eu fico na dúvida se todos os Zoans despertos podem ter esse efeito de fumaça isso significa que Yamato tem uma Zoan já desperta essa é uma observação muito interessante pra deixar guardado porque embora uma parte de mim também possa se perguntar se essa fumaça não é apenas uma tendência de design recente que o Oda gosta de usar na série porque já tínhamos o Gear 4 com isso algo bem similar nunca vimos isso com as bestas carcereiras ou com o Monster Point e como o Vegapunk confirma que a maioria dos despertares e o Zoan levam o consumo da mente do usuário eu sinto que pode ser uma combinação dos dois um novo design que o Oda talvez goste mas também que significa que a fruta esteja desperta uma espécie de raio negro usado pra mostrar quando tem haki mas aqui para as frutas Zoans que vem desse formato único dessas nuvens bom, o grupo da Nami está observando o que acontece nos monitores e eles ficam surpresos ao ver o Gear 5 de Luffy e o Vegapunk Stella aparece diante da tela e pergunta se o Guerreiro Branco apareceu perguntando sobre essa nova forma de Monkey de Luffy Nami responde que eles também não sabem o que é aquilo mas ela acha que deveria ser um novo poder da Gomu Gomu no Mi e olha que revelação bombástica Vegapunk diz que a Gomu Gomu no Mi nunca existiu nunca foi registrada na antiga enciclopédia de Akuma no Mi ou seja, parece que não existe mesmo uma Gomu Gomu no Mi básica e a que consta na enciclopédia de Akuma no Mi que o Sanji leu a exemplo é atualizada após o governo mundial renomear o fruto de Nika então existe um catálogo mais antigo que deve estar talvez em Elbaf com as coisas de Ohara o Vegapunk diz que a nova forma do Luffy se parece com Nika um deus que só pode ser encontrado em textos antigos o doutor também diz que Nika foi apagado da história pelo menos o seu nome mas enquanto as pessoas continuarem desejando por ele a existência de Nika nunca desaparecerá galera, isso aqui é muito legal, é bem sano existem três coisas que não podem, até arrepio né existem três coisas que não podem ser interrompidas o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade tudo isso jamais deixará de existir episódio 1100 e essa frase vem do capítulo 100 da série essa incrível frase icônica do Roger o sentido da liberdade sempre foi sobre Nika Vegapunk continua dizendo que tudo na terra nasce dos desejos das pessoas e o mesmo vale para as Akumas no Mi ou seja, temos a explicação teórica do Vegapunk de como os frutos surgiram alguém desejou controlar, usar ou ser cada um dos tipos de frutas que conhecemos os atuais usuários de Akuma no Mi são pessoas que hoje vivem em um mundo desejado por muitas pessoas e eu tenho quase certeza que isto adiciona mais um fragmento do reino antigo as frutas nasceram dos seus desejos e sonhos e como isso é antinatural, o mar, a mãe de toda a natureza os rejeita e eu tenho certeza galera que essa maldição vem de Imusama e tem colecção com ele lembram que o seu nome ao contrário, Imu, o Mi, significa mar em japonês e é de veras legal isso aqui lembrando que vamos ter mais explicações dos frutos é uma parte, uma teoria do Dr. Vegapunk resta saber como esses desejos foram parar nas frutas como elas renascem, como geram os poderes mas eu fiquei chocado imagine aí a pessoa que manifestou a fruta da natação você não pode nadar na água eu vou nadar no concreto, na terra eu gostaria de ser uma jaqueta e ser usada por pessoas aleatórias esse é o sonho que deu a fruta da jaqueta, é genial mas olha que coisa maravilhosa essa revelação do Vegapunk, do que é as Akuma Zomi já havia sido dada pelo Oda há 20 anos atrás se você voltar no capítulo 218 do mangá vai se deparar com essa cena o Saint Priest caindo dos céus em uma mensagem dita por um físico chamado Willy Galon tudo que os humanos possam imaginar é possível na realidade o Oda ele é genial curiosamente o Saint Priest é de 200 anos atrás mesmo período que o robô gigante atacou Mary Joyce e como Willy Galon é um físico ele pode estar envolvido de alguma forma nesses eventos ou na criação das frutas detalhe que o nome dele não aparece em algumas scans de traduções de fãs então pode ser que você nem tenha notado ou mesmo saber que esse físico do mundo de One Piece pode ser a pessoa que criou as Akumas no Mi muito legal isso né bom de qualquer forma narrativamente a Akuma no Mi surgindo por conta dos desejos e vontades é um conceito arriscado de se lidar mas o Oda já se aventurou por coisas arriscadas como viagem no tempo e o próprio Gear 5 mas ele se saiu muito bem pelo menos até agora eu acho que obviamente há muito mais por trás disso as frutas do diabo existem ao longo do tempo não sabemos quando elas foram criadas ou formadas e não sabemos quando a última fruta não artificial foi feita ou mesmo o que é o próprio Dr. Vegapunk diz que esta é a sua teoria guardem isso eu imagino que existiu alguém com algum poder inerente ou fruto do diabo original que tinha capacidade de transformar desejos e imaginação em realidade bom, lembrando que Nika tem o poder de transformar a realidade em algo real lembra daquela cena de Wano das lanternas subindo, os desejos das pessoas pedindo para acabar com Orochi, com Kaido e os sonhos se tornaram realidade talvez Nika original, não a fruta tenha algo a ver com a criação dessas Akumas no Mi então essa coisa dos desejos dos humanos explicam porque os Uans míticos estão por aí especialmente Odeia Mato considerando que é uma divindade guardiã de Wano quando pegamos as frutas dos elementos as Loguias eu vejo o aspecto do desejo delas mais como eu quero controlar esse elemento ou eu preciso desse elemento e não eu quero ser isso eu queria desejar ser um vulcão magro a fruta da jaqueta que brincamos bastante pode ter sido alguém que desejou isso em um dia frio então eu não acho que necessariamente todas as Akumas no Mi são coisas aleatórias eu não acho que existe uma pessoa que queria ser um sabonete um bolso e sim que eram necessidades das pessoas em algum momento que foram transformadas em frutas então finalmente um pouco de conhecimento das frutas do diabo que são frutas da imaginação humana talvez Luffy queria que todos experimentassem esse tipo de imaginação livre e mais ainda enquanto as pessoas ansiarem pela liberdade a existência de Nika nunca vai desaparecer essa é a razão pela qual as pessoas estão sendo executadas apenas por mencionar o nome de Nika o governo mundial quer tirar a fruta da existência e pra isso as pessoas precisam esquecer dessa divindade antiga outra coisa galera esse é o real significado da icônica frase de Tite que o sonho dos homens nunca tem fim ele está falando sobre as frutas do diabo é isso que o Barba Negra diz quando fala que o sonho das pessoas nunca morre será que é por conta disso que as frutas reaparecem também? a razão pela qual o Barba Negra sabe como obtê-los? pessoas de muito tempo atrás com um certo poder e de alguma forma se tornaram frutas do diabo as akumas no Mi podem ser passadas de usuários para usuários então basicamente o sonho do desejo original nunca veio a morrer sabemos que o Barba Negra tem um nível de força de vontade bem semelhante ao do Luffy mas uma coisa mais distorcida ele também tenta trazer o destino ao seu favor assim como o Luffy o paralelo é que o Luffy é ativo o Barba Negra é um pouco mais passivo aqui na sua jornada ambos dobrando a realidade a sua vontade mas através de diferentes estados de espíritos os sonhos nunca morrem de verdade enquanto vivem nos outros mas algumas pessoas sonham tanto que os seus sonhos se tornam reais e vivem através das akumas no Mi e alguns deles carregam a própria vontade de alguém do passado e é por isso que alguns frutos procuram o seu hospedeiro como foi o caso de Nika o mais insano de tudo a Yami Yami no Mi representa um sonho de absorver ou anular os sonhos de outras pessoas alguém muito tempo atrás desejou a escuridão profunda é legal que foi dito que a Yami Yami no Mi não só é a Loguia mais poderosa mas é a fruta do diabo mais maligna de todas e se as frutas do diabo realmente são manifestações dos sonhos das pessoas talvez tenhamos manifestações de pesadelos uma fruta que anula os sonhos das pessoas muito interessante isso daqui mas assim agora sabendo que as akumas no Mi são manifestações de sonhos e desejos das pessoas acaba fazendo muito sentido é até uma explicação bem legal de porque o país deu ano de todos os países libertos por Luffy foi onde ele teve o seu despertar em primeiro lugar a fruta do diabo não apenas respondeu a crescente força física do Luffy todo o seu domínio de uso mas também o seu desejo de libertar o povo deu ano as pessoas que anseiam liberdade por 20 longos anos conseguiram fazer Nika voltar quais são as chances de que esse desejo imenso seja o que torna a fruta de Nika imensamente ridícula e poderosa porque a liberdade é um dos desejos mais procurados por todas as pessoas desse mundo um escravo querendo liberdade do seu mestre um desejo de um rei de se livrar seu estado dos problemas ou até mesmo do governo mundial e assim por diante Alcunha deu sol pode não estar se referindo ao sol de forma literal mas pode ser uma frase bem poética como aquele que vence a escuridão na vida das pessoas que tira esse manto escuro e traz o amanhecer para elas talvez algum tempo depois que Nika original morreu ou desapareceu as pessoas as pessoas que eram mantidas nesse cativeiro de escuridão ou presos ou escravos com seu imenso desejo de se libertar das garras desse momento de sofrimento talvez tenham manifestado uma fruta do diabo em nome do seu salvador talvez a última eu gosto muito de romantizar essa coisa de porque Nika é um humano de borracha porque talvez seja a última fruta que nasceu quando a árvore das Akumas do Mi foi finalmente cortada a sua seiva o sangue dessa árvore caiu sobre o fruto e deu propriedades de borracha o que eu acho muito legal e bem poético se isso acontecer então assim eu estou muito feliz que as Akumas no Mi não tenham se tornado apenas bioarmas geneticamente modificadas feitas com a tecnologia avançada do reino antigo e sim que o olho tenha trazido um pouco dessa romantização de sonhos e desejos as frutas do diabo são isso manifestações dos sonhos das pessoas e o Haki é a manifestação da vontade das pessoas um sonho sem vontade é um sopro mas quando os dois estão juntos e alinhados tudo que os humanos possam imaginar é possível na realidade vemos então galera depois do confronto do Luffy com o Luffy bem legal bem animado o Sentomar aparecer e mandar o S-Bear prender a Sipnayne o Jinbei ele sai correndo carregando a Bonnie eles se cruzam com os serafins mas o Jinbei está em choque a notar que ele foi mesmo clonado Kaku e Steri estão ocupados evitando os ataques de S-Bear eles não querem revidar e danificar os serafins ficamos sabendo também porque o pequeno Kuma Serafins está atacando a Sip Zero quando nos revelam os níveis de autoridade para se comandar um serafim que é o seguinte Gorosei no topo Vegapunk Sentomaro e qualquer um abaixo disso que tenha um chip de comando que no caso é o que a Sip Zero tem no momento ou seja se sem tomar morrer os agentes da Sip voltam a ter o controle a menos que o Vegapunk apareça cortamos então novamente para Luffy versus Luffy onde eles se enfrentam um pouquinho mais Luffy brincando sorrindo o tempo todo pulando cada uma macaquice que ele faz e ele evita os ataques do Robin Luffy muito bem ele usa um novo ataque chamado Gomu Gomundo Mogura onde ele transforma o chão em um punho que dá um socão no estômago de Robin Luffy fazendo ele tossir sangue eu gosto que o Luffy estava se esquivando tranquilamente de Robin Luffy movendo a cabeça com as suas mãos com o Luffy indo direto para o Gear 5 também me pergunto se ele vai usar outras marchas novos Gears daqui pra frente porque Gear 5 contra Robin Luffy não sei talvez tenha que usar algo mais aí contra os inimigos finais da série talvez o Gear 6 talvez a forma mais literal do Deus Sol todo envolto em chamas não vimos o Luffy lutar ainda durante a luz do dia o Sol batendo nele então pode ter algum poder a mais aí o que eu gostaria que não fosse somente o Gear 5 com o Luffy tem que ter alguma coisa a mais né bom e que cenas né meus amigos Oda ele usa bastante aqui uma repetição dos quadros de Luffy lute em Eneslobe que é um detalhe muito legal chamado de volta ao passado e naquela época tínhamos a Rob implorando ao Luffy para que não lutasse porque isso significaria declarar guerra ao governo mundial olha que coisa legal aqui é Rob Lute que é ordenado a não enfrentar um Yonkou porque o governo mundial não quer declarar guerra contra o imperador mas Rob Lute ignora notaram também como a pequena boa Hancock foi enviada em direção aos chapéus de palha certamente para evitar dela ver o Luffy agora e se apaixonar por ele porque lembram que os desejos primordiais ficam nessas máquinas o Luffy quando vê o Sentomaro o cumprimenta chamando ele de machadão e o Sentomaro diz para o Luffy não apelidar com base na sua arma e o chama de chapéu de palha nada a ver você sabe que realmente faz muito sentido que o Luffy chame todos que ele conhece por suas primeiras características identificáveis considerando que a maioria das pessoas o chama de chapéu de palha Sentomaro foi pego por Vegapunk e liberto da sua vida de pobreza razão pela qual ele agora tem uma grande dívida com o Dr. Vegapunk e escolheu lutar contra a Cip Zero mas para o seu azar Robin Luffy se recupera enquanto Luffy e Sentomaro conversam então usa o seu soro para atacar ferozmente Sentomaro com o Shugan e isso deixa Luffy com muita raiva caramba o Sentomaro ele era um rolo compressor defensivo antes do timeskip e acabou de levar apenas um tiro de Luffy desperto é uma loucura o quanto as coisas mudaram com o passar do tempo embora agora esteja confirmado que Robin Luffy ficou muito mais forte ao longo de dois anos não há como Robin Luffy parar Luffy ou mesmo encostar um dedo nele é um passeio no parque para o chapéu de palha é só uma questão de quando Luffy quer acabar com esse combate e eu fiquei muito satisfeito com todo o andamento dessa luta e toda a animação tanto quanto eu adoraria um nocaute de apenas um hit eu gosto de ver o Luffy meio que brincando com ele e se divertindo Luffy não está levando ele a sério está deixando ele ainda mais nervoso especialmente com o quão bem ele está se segurando nesta revanche e que arco meus amigos Egghead é uma ilha do futuro só que na verdade são resquícios de um passado distante todos pensávamos que as frutas eram resquícios do passado mas na verdade são vislumbres do futuro da humanidade como uma poesia tudo rima e não à toa tudo que os humanos sonham podem se tornar realidade muito legal né galera será que o Willy Gallon esse físico aí é a pessoa o cientista do reino antigo que deu origem a Zacobasubia a frase do Dr. Vegapunk é muito parecida com a dele não dá para descartar sabemos que é uma figura que apareceu ali a frase inclusive vem parecida com uma passagem de Júlio Verne aqui no Mundo Real legal pra caramba isso daí né mas eu nunca parei para pensar que talvez essa revelação desse físico seja o nome de alguém que criou Zacobasubia interessante pra caramba né e essa coisa dos desejos dos sonhos tem muita teoria que dá para tirar a teoria da teoria do Vegapunk você tem alguma legal para compartilhar deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo também deixa um like até a próxima valeu por assistir fui tchau